Vida, devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva-me o ar Pra você tocar uma versão simplificada de A Dor Desse Amor, do KLB e regravado pelo Luan Santana e outros artistas A gente precisa de seis acordes que vai ser O Dó O Sol O Lá menor O Fá O Ré menor E o Mi menor E como ritmo, a gente vai tocar apenas duas batidas pra baixo em cada acorde Já que as trocas são bem rápidas Pra ficar desse jeito aqui, ó Dó Pronto Foi Duas pra baixo mesmo Então, novamente, ó Foi Perdoa-se, estou te ligando, amor, neste momento Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante sua respiração Então, é isso, sempre duas batidas pra baixo em cada acorde Prepara o Dó, eu vou fazer a música e aí você já vem comigo, vamos lá Ah, e só um detalhe, se você quiser baixar, se você quiser baixar essa cifra, eu coloquei ela em uma outra plataforma junto com outras centenas de músicas, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários, dá uma olhada lá Então, bora tocar a música Pronto Põe Estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade, é tanta saudade morando em meu peito Põe Sem teu carinho Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Meus dias quentes são tão frios E as noites E as noites me trazem A dor desse amor Queria te dizer que hoje estou de bem com a vida Que não senti nada com sua partida Mas com um só dedo não se tapa o sol Estou morrendo Estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade morando em meu peito Vida, devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva-me Devolva-me o ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Perdoa-se estou te ligando Amor neste momento Mas me faz a falta escutar de novo Só por um instante Sua respiração Vida, devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva-me o ar Vida, devolva-me o ar Vida, devolva-me o ar